Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. 90% da população está enfrentando racionamento de água. Veja o que diz o sistema autônomo de água e esgoto. O vereador Cícero Mossoró fez denúncias graves contra a Secretaria de Transportes e Trânsito da Prefeitura e o responsável pela pasta. Veja aqui no Jornal da Câmara. Cerca de 90% da população de Guarulhos está sofrendo com racionamento de água desde sexta passada. Já em fevereiro, 210 mil guarulhenses que são abastecidos pelo sistema Auto-Tietê passaram a receber água dia sim, dia não. Na última semana, somaram-se a eles os moradores que recebem abastecimento do sistema Cantareira após a redução de 15% realizada pela Sabesp. Ao todo, são mais de um milhão de pessoas passando pelo racionamento de água. Veja o que o Sá informou a respeito em uma entrevista coletiva na quinta passada. A redução anunciada foi de 390 litros por segundo, anunciado hoje, que inclusive foi anunciado agora. Como eu digo que a gente às vezes é surpreendido por algumas informações, essa foi uma delas. A gente, óbvio que a gente vem conversando com a Sabesp e na segunda-feira, na terça-feira, na terça-feira, para você ter uma ideia, eu fui comunicado de que haveria essa redução. Eu estava em Brasília, na terça-feira, às quatro horas da tarde, a Sabesp me comunicou que haveria uma redução de 400 litros por segundo aqui. Ou seja, putou a Guarulhos um racionamento, um corte no fornecimento de 400 litros por segundo em 2.500, com um prazo absolutamente exíguo para que a gente pudesse fazer, eventualmente, as adequações necessárias. As informações, às vezes, elas não chegam muito claras. Também para nós, apesar de sermos um cliente, um potencial, um usuário até de bastante peso, a gente não tem muita informação sobre o que está efetivamente acontecendo e quais são as estratégias que estão sendo definidas, estão sendo encaminhadas para o enfrentamento do problema. Nós vamos ter que dividir essa água que sobrou. A água do sistema cantareira abastece, grosso modo, esta região aqui, a gente chama de centro, na verdade, não é o centro geográfico do município, mas é a região por onde a cidade começou a se desenvolver, que fica aqui mais a oeste do município. Essa é a principal entrada de água que abastece Guarulhos pelo sistema cantareira, por onde entram os 62%. A outra entrada, que é a entrada que provém do sistema Alps-GT, aí são várias entradas, mas que totalizam esses 1.000 litros por segundo e representam esses 25%. A Sabesp, quando anunciou, quando tornou público o problema do abastecimento, a sua preocupação no cantareira, ela o fez através do anúncio de uma campanha, objetivando a redução de 20% do consumo que a Arterna estabelecia e oferecendo, em contrapartida, uma redução de 30% na conta. Isso foi feito, se eu não estou enganado, no dia 31 de janeiro, que foi uma sexta-feira. Na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, nós anunciamos a campanha, agregando um outro fator aí. A Sabesp estava dando um desconto de 30% na conta para reduções de 20% no consumo. Nós agregamos uma redução de 10% na conta para uma redução de 10% no consumo. Nós fomos um pouco além do que a Sabesp fez. Além ou não, por que razão fizemos isso? Porque cada município tem sua característica. E Guarulho já é um município que, de há muito, tem problemas de suprimento de água, ocasionados fundamentalmente porque a nossa oferta de água, a água que eu tenho disponível, não é compatível com a minha demanda. Então, a gente imaginou que o patamar de 20% seria inalcançável para uma boa parcela dos nossos consumidores. Portanto, a gente introduziu aí um estímulo no meio desse intervalo que a Sabesp propôs. O que eu estou querendo dizer é assim, que nós só vamos ter uma ideia clara do que está acontecendo quando a gente fechar o rol de leituras que se finaliza agora no final do mês de março. Então, Guarulhos tem essa dificuldade, efetivamente, de abastecer. A nossa, eu falei aqui, se a gente somar tudo aquilo que eu tenho de água para distribuir, 500 mais 1.000, mais 2.500, dá 4.000 litros por segundo. A nossa demanda hoje é de 4.500 litros por segundo. Então, eu já tenho um déficit de 500 litros. Ou seja, não é que Guarulhos vai começar a economizar água. Guarulhos já economiza água faz tempo. Eu usei uma figura, que eu vou repetir aqui com perdão, mas é assim, é como se eu pedisse para alguém, um contingente de pessoas, olhe, parem de comer carne. E a pessoa virasse para mim e falasse, mas eu estou comendo só arroz e feijão faz tempo. Em 2004, 2005, se eu não estou enganado, nós tivemos a primeira ampliação do sistema alto Tietê, que saltou de 5 para 10 metros por segundo. Depois, em 2010, 2011, nós tivemos uma segunda ampliação, saltou de 10 para 15. Estou falando ali, sistema alto Tietê que abastece uma parte da nossa cidade. Nós não vimos um litro por segundo dessa água. Nenhuma parcela dessa água veio para Guarulhos. Ou seja, Guarulhos convive com o mesmo volume de água praticamente há 10 anos. Comprar mais água da Sabesp, a gente quer. A hora que a Sabesp quiser vender, a gente quer comprar. Ou a hora que alguém tiver água disponível para vender, a gente compra. O Jornal da Câmara procurou a Sabesp para saber o que a companhia tem a dizer das reclamações feitas pelo representante do SAI. Segundo a Sabesp, uma reunião no dia 7 de fevereiro comunicou os municípios abastecidos pelo sistema cantareira sobre uma possível redução de vazão. Sobre o cálculo do índice de economia de água no município, a Sabesp disse que foi realizado em relação à quantidade de água entregue pela companhia no município nos meses de janeiro e fevereiro. De acordo com o SAI, não foi possível realizar o teste do rodízio que seria feito de forma escalonada, pois a Sabesp reduziu o volume de água em 300 litros por segundo já na sexta-feira. Diferentemente do que havia informado. Dessa forma, será necessário implantar o sistema de um dia com água, um 100, para todos os moradores afetados. Na última terça-feira, o vereador Cícero Mossoró, do PSDB, subiu à tribuna e fez denúncias que envolvem a Secretaria de Transportes e Trânsito e contra o secretário responsável pela pasta, Tílio Pereira. O vereador, que também é presidente de cooperativa de vans, conversou com exclusividade com o Jornal da Câmara e explicou a situação. Faz uns 15, 20 dias que a gente começou a reivindicar alguns direitos dos trabalhadores do sistema alimentador, porque a gente não vem recebendo, trabalhando. O sistema de leitura está sendo feito através de pendrive, sai uma filipeta, a gente prova que trabalha e não recebe. Nós começamos a cobrar isso desde o início de dezembro. E ficou pedalando, paga hoje, paga amanhã e nunca paga. A semana faz uns 15 dias, a gente deu uma forçada, mas falamos mais duro com o secretário. E ele disse, olha, eu vou tirar a leitura de vocês, vou botar na garagem que a gente quer, porque a minha intenção é ficar uma garagem só na cidade. Falei, secretário, você não pode fazer isso aqui. Eu posso, o secretário sou eu. Ou seja, eu falei, olha, tem muita coisa errada nessa secretaria e eu vou falar. Ele falou, faça o que você achar melhor. Aí hoje, na hora de usar a tribuna, faltava, aliás, era 14 horas e um minuto, alguém me ligou de um telefone daqui de Guarulhos, dizendo, se falar do secretário, vai morrer. Eu até me emocionei, eu peço desculpa, porque acho que o vereador tem um papel de trabalhar e representar o povo, não devia ir aqui chorar. Mas, olha, a gente também é de carne e osso. Eu fui ameaçado de morte, para quem mora 35 anos na cidade. Logo aqui eu senti ameaçado, aquilo lá me avalou e eu fiquei realmente emocionado. Mas eu espero que, saindo daqui, eu vou fazer um BO contra esse secretário, porque eu estou preocupado. Aqui está tudo bem, é na hora que eu sair daqui. Eu vou pedir para vir uma viatura, para mim até a delegacia, porque eu não sei se até lá eu vou chegar inteiro. Então, isso é uma vergonha. Eu tenho certeza que o PSDB e o PT se respeitam, sabem da oposição que tem dos dois lados, mas a gente sabe que o PT é um partido sério e não vai deixar que pessoas igual a esse secretário haja desse jeito, porque isso aqui é um ato de bandido. O secretário, ele é acima do bem e do mal. Ele acha que pode tudo, passa por cima de qualquer lei. A denúncia ele melou, ele fraudou a licitação nossa, a licitação do transporte alimentador, só entrou a pessoa que ele quis. Ele depois se entrega aos envelopes, em qualquer concurso público, assinado pela pessoa e pela equipe que está na comissão de transporte. Só quem pode mexer nisso aqui é quem tem o poder deles. E ele trocou o envelope de várias pessoas que estavam com o valor da autórgula baixa, ele mandou botar um valor mais alto para ganhar dos outros que não sabiam o suposto esquema que tinha lá na secretaria. A gente foi buscando mais prova e hoje tem pessoas nossas como testemunha que viu a equipe dele fraudando, arrumando esse esquema para poder... Pessoas que entrou com o processo com valor mais baixo, foi beneficiado e hoje está disposto a falar. levar isso ao Ministério Público, o Tribunal de Contas. O vereador professor Samuel Vasconcelos do PT também usou a tribuna sobre o assunto. Para o Jornal da Câmara, o líder do governo falou sobre a gravidade das acusações do vereador Tucano. O vereador Mossoró está em maus lençóis. Ele fez graves acusações e o secretário Atílio está entrando com uma ação judicial para que o mesmo prove as denúncias que foram feitas. A oposição tem que ter responsabilidade na denúncia. Não dá, como falei na tribuna, para fazer acusações, acusações muito duras sem que tenham as devidas provas. Então, espero que nós tenhamos uma boa briga jurídica, mas que ao final, aquele que esteja com a razão seja recompensado com o reconhecimento público. O que me impressiona é que o vereador Mossoró, hoje enquanto vereador, mas ele é um presidente cooperativa dos pirueiros, ele é um permissionário. Então, se ele tinha ou tem conhecimento de tudo isso, por que não entrou na justiça? Porque, na época, nós estamos falando de algo que aconteceu há mais de um ano. Então, por que só agora o vereador Mossoró venha público falar dessa denúncia? Qual a motivação? Qual a razão que ele torna isso público depois de tanto tempo? Eu acho que ele tem que explicar isso e explicar na justiça. Eu acho que o que está acontecendo é que o vereador Mossoró está perdendo espaço frente ao supermissionário e está procurando uma saída honrosa e, desta forma, acusando o secretário Atili. Mas vai ter que provar. Nós, do governo, somos os maiores interessados no esclarecimento disso. Até porque, hoje, como foi anônima, alguém, inclusive, não estou dizendo que ligado ao vereador Mossoró, mas alguém da oposição pode ir no orelhão e fazer a denúncia. Isso não pode ser atribuído a um governo sério e responsável como o nosso, que já passou por outras crises. Isso não é uma crise e nenhum momento usou desse expediente. Nós procuramos a Secretaria de Transportes e Trânsito, mas o secretário Atili não quis se pronunciar. O Soró fez um boletim de ocorrência sobre a ameaça no primeiro distrito policial. A Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara fez uma vistoria no HMU, o Hospital Municipal de Urgências, para verificar como está sendo feito o atendimento, principalmente nos casos de emergência. A visita foi realizada na tarde de segunda passada. Os vereadores Alexandre Dentista, do PSDC, professor Romulo Ornelas, do PT, e Toninho, da farmácia do PRP, se depararam com superlotação e falta de atendimento na visita ao Hospital Municipal de Urgências, o HMU. Está crítica. Realmente precisa de tomarmos providência, cobrar do Executivo, realmente não dá para ficar do jeito que está. E nós, vereadores, vamos estar, principalmente eu, o doutor Alexandre Dentista, e o vereador Romulo, eu, Toninho, da farmácia, vamos estar juntos, levando o que está acontecendo com o HMU, para ver o que o Executivo pode estar fazendo para a gente estar resolvendo. Porque a população está sofrendo e realmente não dá para deixar, continuar esse sofrimento. O que aqui não é só um sofrimento, aqui realmente está o caos. Como eu disse, nós vamos estar levando para o Executivo para a gente estar mostrando e levando alternativas para o Executivo, para ele estar ajudando a gente a sanar o que está acontecendo. Uma das que eu constatei que precisa com urgência aqui é duas salas de atendimentos, seria dois consultórios. Isso seria uma construção para ontem, não dá para esperar. Isso aí a gente vai estar pedindo para o Executivo, está ajudando o HMU, estar construindo essas duas salas, esses dois consultórios, que é uma das maneiras que tem de desafogar um pouco esse excesso de gente que hoje ocorre aqui dentro do HMU. O vereador Romulo Ornelas, do PT, avalia que a superlotação tem relação com atendimento de outras unidades de saúde. O HMU, aqui no hospital que nós estamos aqui fazendo a visita, nós constatamos que tem um problema de superlotação, falta de médico, histórico problema no país, falta de médico. E o próprio responsável aqui que nos recebeu falou que o problema aqui do HMU é o hospital geral que fecha as portas para a população. É o hospital geral e o padrimento que fecha as portas e aí superlota aqui o hospital aqui dessa região, principalmente aqui do Bom Clima. Na verdade, a péssima visão nossa aqui foi exatamente essa superlotação. Com certeza nós confirmamos essa superlotação. Só que, infelizmente, o que nós enxergamos com a reunião aqui que tivemos hoje? Primeiro, os hospitais do Estado estão fechando as portas para a nossa cidade. É o que nós escutamos aqui e nós vamos agora marcar uma reunião no HGG e depois no Padre Bento para ver o que está acontecendo. Agora, nós acreditamos, eu vou até conversar com a Comissão de Saúde, que nós precisamos fazer uma reunião com o secretário estadual de saúde para poder, com que eles abram as portas dos hospitais para poder atender a nossa população. Porque não atendem lá no HGG, não atendem o Padre Bento, vem todo mundo para cá. Aí fica uma fila aqui de dois, três dias as pessoas esperando numa maca. Você entendeu? E uma outra coisa que nós vamos cobrar também do secretário da Saúde que nós escutamos aqui, nós só temos... Tem hora que tem quatro médicos para atender a emergência, mas só tem duas salas. Precisa de, pelo menos, mais uma sala médica para poder atender essa população da emergência. É o que nós vamos batalhar agora para ver se a gente consegue melhorar um pouco essa situação da superpopulação, da superlotação aqui no HMU. Veja no próximo bloco o Dia Mundial do Consumidor. A gente volta logo. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no Saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do terceiro andar da Câmara Municipal, das 8 às 17h. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria www.camaraguarulhos.sp.gov.br 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 No último dia 15 de março foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Neste ano, o tema instituído para a data foi a proteção na era digital. Na Câmara de Guarulhos existe uma comissão permanente que trata do assunto. Criada em 1991 na Câmara Municipal, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor tem amplas funções relativas ao assunto. A função é estar sempre fiscalizando para que o consumidor não seja lesado e o consumidor pela sua parte ele tem que fazer a parte também para estar trazendo para a gente o que estiver acontecendo de irregularidade. Aquele consumidor que não for atendido pelo comércio ele pode procurar a gente que nós vamos estar tomando as providências. Nós temos advogados da Câmara Municipal vamos atrás e vamos fazer valer o direito do consumidor que é muito importante. Essa comissão ela tem por ideal e também tem por trabalho ligar a população com os fornecedores de algum tipo de serviço ou comércio enfim evitar os famosos abusos ao consumidor. Receber denúncias dos consumidores é tarefa da comissão e cobrar soluções para os problemas é um compromisso dos integrantes. Nós tivemos há pouco tempo agora um grande problema onde cobrava-se 10 reais ou 12 reais alguns valores nas contas de luz de um clube em Mogi das Cruzes. E aí foi levantado na conta de luz da Bandeirante 22 mil residências eram cobradas esse valor e as pessoas disseram que não sabiam. Inclusive uma vereadora aqui da Câmara era cobrada da conta de luz dela e não tinha percebido. E uma outra assessora um outro concursado a mesma coisa. Chamou a polêmica nós então vamos para investigar chamamos o Marcos Capa chamamos o clube aqui lá de Mogi e aí ficou designado foi enviado para o Ministério Público e está sendo apurado. Apesar do trabalho da comissão em uma cidade com tantos comércios como Guarulhos não é fácil controlar todos os estabelecimentos e serviços prestados à população. O consumidor normalmente uma boa parte dele não é respeitado somente por as empresas grandes inclusive de telefonia as empresas pequenas são as que menos dão problema as que mais dão problema são as grandes de maior extradição eles põem um musiquinho para você ouvir 40, 50, 20 minutos de repente a ligação cai e se retorna novamente e assim e segue as maiores as pequenas não as pequenas se resolvem de imediato agora as grandes são as que mais dão problema da última vez que eu fui reclamar eu tive que discutir sabe com o gerente tudo envolveu muita coisa até eles resolver o problema é muito constrangedor mesmo eu nunca tenho não tenho o que reclamar não nunca fui respeitado de nada não sempre fui bem tratado bem respeitado não tenho o que reclamar não funcionar em uma ótica na cidade Sueli faz questão de manter o código de defesa do consumidor sempre à mão mas afirma que trabalhando bem ele nem é usado eu trabalho para não precisar usar quando a gente atende bem um sempre fala para o outro vem as pessoas da mesma família vizinhos isso foi muito bom para que o nome venha ficar mais conhecido Música Tchau, tchau. 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 Tchau.